No entanto, o amor à profissão é tão grande que está ressurgindo e realmente o número de pediatras está voltando a crescer. E hoje, eu posso dizer por toda segurança, eu disponho de dados, a gente acompanha através do TEP. O TEP é o Teste de Especialista em Pediatria que é feito pela SPP. Nos últimos cinco anos, as vagas têm crescido significantemente, de forma que não há o menor perigo de que falte pediatra. Agora, o que precisa é melhor ver é uma melhor distribuição dos médicos, não só de pediatra. Os médicos brasileiros, eles estão aglomerados nas capitais e realmente está faltando um médico no interior. Então, compete ao poder público encontrar uma forma de atrair, fazer um plano de cargos e carreira, como existe, por exemplo, na magistratura. O Mais Médicos foi uma tragédia. Ele foi errado. Foi um projeto político, única e exclusivamente com viés político. Ele não veio para solucionar o problema. Ele não foi discutido com a classe médica. Ele não vai dar certo. E não falta médico no Brasil. Existem estudos muito bem feitos pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo, mostrando que a relação médico-paciente aqui no Brasil já é de dois médicos para cada mil habitantes, o que é um número já... Agora, a distribuição é que não está legal. Está todo mundo nas capitais e falta um médico no interior. Ou seja, o ideal é buscar essa atração para o que é isso. Encontrar uma forma de atrair o médico jovem, o médico recém-formado, que ele passe um ano no interior, que o governo dê condições. Da mesma forma como surgiram recursos para implantar o Mais Médicos, por que não organizar um plano de cargos e carreira com a remuneração digna e que atrairia naturalmente o médico recém-formado? Doutor Ney, a gente sabe que estão faltando pediatras, os problemas acontecem, e agora também faltam hospitais infantis. Não existe. Como é que o senhor se sente quando vê que tem que internar uma criança e não tem um leito? Me sinto triste, desesperado, sabe? Quando você tem um pacientizinho grave, principalmente aqueles que não tem plano de saúde, que é a grande maioria da cidade, saber que nós não temos um bom pronto-socorro pediátrico. A prefeitura precisa realmente olhar isso com atenção. A gente tem que organizar melhor essa rede hospitalar do Estado. A prefeitura não tem aquele pronto-socorro pediátrico ali, mas que funciona muito precariamente e não dá conta de toda... E o pior, é de toda a grande Natal, e eu diria até do Estado, porque as prefeituras do interior não querem investir adequadamente em saúde e encaminham os pacientes. Há anos que a gente assiste a tal da ambulância ou terapia. E não mudou nada. Há 25 anos que eu reclamo disso, e eu sabia que ia terminar nessa tragédia, que é todo mundo encaminhando pacientes para a capital, para a capital fica um caos aqui, eles não se estruturam, e aí fica essa desorganização total, e é o grande desafio hoje para o gestor de saúde, tanto a nível estadual como municipal. Quando o senhor fala que a prefeitura poderia fazer, o senhor poderia dar um recado mais próximo, porque a gente sabe que o secretário de saúde hoje da prefeitura de Natal é seu irmão. Pois é, imagine só, isso eu tenho conversado com ele, e eu sei da vontade e do desejo dele de fazer isso, mas as coisas não são. Caiu a ficha agora, peraí. Doutor Roberto Seca é irmão? É irmão também. Doutor Ney com Seca é meu irmão, é. Exatamente. Mas é o caçula, é isso? É irmão por parte de parte. Ele tem um assessor perfeito. Ele tem um assessor ideal, hein? E Luiz é uma pessoa que eu admiro muito, porque ele é muito bem intencionado, ele é muito idealista, não é? É um vibrador. Fez um bom trabalho no Estado. Fez um bom trabalho no Estado, ele deverá fazer um bom trabalho. Agora, você sabe das dificuldades financeiras, tanto do município como do Estado, não é? E a desorganização da estrutura da rede pública de saúde é total. Como é que é? O que é que o senhor diz da saúde pública? Olha, minha filha, é um problema tão sério que eu acho que a gente não devia nem conversar aqui nesse momento. Não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo da gente destrinchar. Agora, realmente é um problema muito sério, mas eu diria que eu começaria atacando esse problema organizando as prefeituras do interior. Cada prefeitura tem que assumir sua responsabilidade, organizar seu pequeno serviço. Assistência básica, né? Assistência básica. Não precisa drenar, uma unha encravada, você sai lá do interior, coloca dentro de uma ambulância e vem aqui para a porta do Alfredo Lugel. Não há sistema de saúde que se organize dessa forma. Então, é preciso haver uma consciência geral de toda a classe política, né? Para que a gente comece a reorganizar o Estado, senão a situação só vai piorar. O senhor falou aí que a sociedade, né? Que o senhor agora faz parte, integrou agora. Ela diz quais são os maiores problemas da pediatria, as orientações. Hoje, por exemplo, quais são os maiores desafios da pediatria? Olha, existem vários. A gente está lutando por uma... Primeiro, é um problema assim mais de ordem da própria classe, que é ampliar o programa de residência da pediatria. Residência é aquele curso que você faz depois que termina a faculdade. Esse curso hoje, ele é de dois anos. A especialização? É, uma espécie de especialização. Você sai um pediátrico a mais treinado. Hoje é de dois anos e a gente está lutando para que isso seja de três anos. Para que hoje a área de conhecimento pediátrico aumentou tanto que em dois anos você não pode passar essas informações para os estudantes. Em toda a América do Sul e em quase todo o mundo, a residência médica em pediatria é de três anos. Aqui no Brasil ainda é de dois. A gente está lutando por essa ampliação.